O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, deflagrou em algumas cidades do estado a Operação Retomada. Da região leste, Caratinga e Conselheiro Pena, e na região do Vale do Aço, também tem alvos da ação. Deixa eu chamar a Gisele para fazer um resumo aí. Gostei do nome da Operação Retomada. Parece que é para ocupação de território que foi invadido, né Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa. É esta mensagem exatamente que você disse aí, né, a polícia militar, polícia civil, retomando, né, garantindo o espaço na segurança pública para toda a população da região, dessas cidades da região leste, também daqui, principalmente aqui do Vale do Aço, as três principais cidades, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. A Operação Retomada, ela é, na verdade, a última fase de uma investigação policial que começou em abril do ano passado, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa no tráfico de drogas, Nico. E para isso foram cumpridos 47 mandados de prisão e 52 mandados de busca e apreensão. Somente na data de hoje foram presas 21 pessoas, outras 12 pessoas que já se encontram no sistema penitenciário também receberam o auto de prisão em flagrante. Quatro armas de fogo foram apreendidas, carregadores, munições. E olha só, Nico, o que chama a atenção dessa ocorrência, e aí eu vou falar, desde abril até hoje foram apreendidas mais, foram apreendidas, apreendido mais de meia tonelada de drogas entre maconha e também cocaína. Essa investigação por parte da Polícia Civil contou também com a participação da Polícia Militar de hoje, também policiais penais. Ao todo foram 200 policiais envolvidos, duas aeronaves, uma da Polícia Civil e outra da Polícia Militar. Hoje as pessoas aqui da região acordaram com essa movimentação, helicóptero para todos os lados. Está aí o resultado dessa investigação, que durou um ano. E eu vou trazer mais detalhes de como aconteceu tudo. Inclusive, um homem daqui da região de Patinga, já um velho conhecido por parte da Polícia, foi preso no estado de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Calcaia. Eu vou trazer mais informações hoje à noite no MG Record, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação logo mais no MG Record. Você traz a reportagem completa com o Saulo Bernardo. Obrigado, Gisele. O Saulo que está com a gente aqui também, né? Seja bem-vindo aí, Saulinho. Está dando uma moral para a gente ir no BG esses dias, né?